Bom dia. Havendo o quórum regimental presente o Ministério Público sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos abertos para a presença de sessão. Em votação à ata da sessão anterior, senhor, aprovada. Passamos ao julgamento da pauta da sessão ordinária do dia 14 de junho de 2018, sequência de julgamento. Com a palavra, a conselheira do Cineia. Senhor presidente, eu retiro o processo de pauta. Retira de pauta? Passamos para o processo 24.219, com a palavra o conselheiro José Augusto. Muito obrigado, senhor presidente. E ao procurador João, seja bem-vindo. Conselheira, senhor conselheiro Antônio Malheiro. Trato os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, Prefeito de Porto Acre, à época, contra a decisão proferida por esta Corte no Acórdão 10.520.2017, plenário, exarado nos autos do processo 22.771.2016-40, TCE, a inspeção para apurar possíveis irregularidades no pregão presencial nº 004.2016, da Prefeitura Municipal de Porto Acre. No Acórdão 10.520, barra 2017, plenário, TCE, hora recorrido, os membros do Tribunal de Contas do Estado acordaram pela 2.1, pela condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito municipal, a devolver aos costos do município a quantia de R$ 12.933,30, corrigida monetariamente referente aos pagamentos realizados na aquisição de produtos com preço acima daqueles praticados do mercado durante a vigência do contrato nº 93, barra 3.026, encerrado em 31 de 12 de 2016, oriundo da licitação relativa ao pregão presencial para registro de preço nº 004.2016, configurando, assim, superfaturamento, a crescida de multa de 10%, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar 38, barra 93, e 2, pela aplicação de multa aos senhores Antônio Carlos Ferreira Portela e Lindo Omar de Oliveira Siqueira, e a senhora Maria Leonete G. dos Santos, prefeito pregoeiro e secretário de Saúde à época do município de Porto Acre, respectivamente, no valor de R$ 3.570,00 cada um, nos termos do artigo 89, inciso 2º e 3º da Lei Complementar 38, barra 93, em face das impropriedades acima mencionadas, e 3, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, Estadual, desculpe-me, após arquivamento dos áudios. Caminhada à documentação da DAFO, o grupo de trabalho do LICOM emitiu relatório de análise técnica de folhas 16, barra 21, concluindo pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, por atender aos pressupostos quanto à necessidade de adequação, bem como à legitimidade dos recorrentes e tempestividade. Porém, quanto ao mérito, concluo que as justificativas apresentadas pelo recorrente não foram suficientes para alterar a adesão recorrida, optando pela manutenção do acordo, um recorrido 10.520, barra 2017, negando-lhe aprovimento. Caminhada ao feito ao Ministério Público Contas, a luz procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, as folhas 24, barra 27 dos autos. É o relator, excelência. Obrigado, nobre conselheiro relator. Uma palavra, o procurador, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, nós estamos julgando dois processos, dois recursos de reconsideração do mesmo acordo, um pelo prefeito, outro pelo pregoeiro municipal. O parecer será dado conjuntamente para os dois processos. Tratam-se de recursos de reconsideração contra o acordo 10.520, barra 2017, o primeiro interposto pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito de Porto Acre, pela sua condenação à devolução da quantia de R$ 12.933,30 e pela aplicação de multas, em razão do dano e dos pagamentos realizados na aquisição de produtos com preços praticados acima do mercado. E o segundo interposto pelo senhor Lindomar de Oliveira Siqueira, pregoeiro, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00, em razão das irregularidades no pregão presencial número 4, barra 2016. O gestor do ente municipal sustenta que não contribuiu para a ocorrência das irregularidades que acarretaram em sua condenação, destacando ainda que não se apropriou de valores e que não foi citado pessoalmente, o que prejudicou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, motivos pelos quais requeriu o provimento do recurso de reconsideração. Por sua vez, o pregoeiro alega, em síntese, que a adoção do critério de julgamento por lote adotado na licitação não limitou a participação de licitantes, nem comprometeu a competitividade do certame, razões pelas quais requeriu a reconsideração da decisão para considerar regular a licitação hora analisada. O relatório técnico de folhas 16, barra 21, relativos aos dois processos, sugeriu o conhecimento dos recursos e, no mérito, o não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 22 de fevereiro de 2018, e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno Local foi suspenso no período de 28 de fevereiro a 22 de março, em decorrência de licença-prêmio da procuradora que subscreve este parecer. Da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas. Em relação ao recurso 24.219, o recorrente consubstancia erroneamente seus argumentos em justificativas na decisão contida no Acordo 9.471, barra 2016, quando, na verdade, deveria se insurgir contra a decisão proferida no Acordo 10.520, barra 2017, que o condenou a devolver a quantia de R$ 12.933,30, referente aos pagamentos realizados na aquisição de produtos com preços acima daqueles praticados pelo mercado acrescido de multa assessora e multa sanção. Não obstante isso, analisaremos o presente recurso, levando em conta todos os fatos e argumentos apresentados pelo recorrente. Inicialmente, o recorrente se insurge quanto à ausência de materialidade de sua conduta. Em relação a esse ponto, não assiste razão à alegação da defesa. Isto porque o Tribunal de Contas não exige a prática de conduta dolosa para a responsabilização do gestor ou de quem tenha causado dano ao horário. Ou seja, tanto uma conduta como outra, em desacordo com a legislação em vigor, podem ser puníveis pela Corte nos termos de sua lei orgânica. Desta forma, tendo sido constatada uma irregularidade ou uma ilegalidade por parte deste tribunal, cabe ao gestor responsável demonstrar que tal impropriedade não existe, foi sanada ou ainda que aplicou bens e recursos públicos por eles gerenciados. Sendo que a ausência das devidas cautelas no bom trato dos recursos públicos poderá acarretar a responsabilização do gestor, sobretudo porque ele assumiu todos os riscos inerentes à sua gestão. Assim, o simples argumento da defesa de que não se apropriou de valores ou de que não contribuiu para a ocorrência da irregularidade, por si só, não tem o condão de modificar a decisão recorrida, principalmente porque o responsável, ao assumir o cargo de prefeito municipal de Porto Acre, assumiu também, dentre outros, o dever de zelar pela boa condução das finanças públicas, sendo, portanto, responsável pelos pagamentos realizados na aquisição de produtos em preços acima daqueles praticados pelo mercado. Com relação ao cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, pela falta de citação pessoal, não há que prosperar. Eis que o Tribunal de Contas do Estado editou a resolução nº 104, barra 2016, regulamentando a modificação legislativa referente à comunicação dos atos processuais aos juros funcionados desta Corte de Contas e determinando que, a partir de sua publicação, toda notificação passou a ser realizada através do Diário Eletrônico de Contas. Assim, considerando que todos os juros funcionados deste Tribunal passaram igualmente a receber as comunicações processuais através deste mecanismo eletrônico, bem ainda considerando que o recorrente manteve seu cadastro devidamente atualizado, recebendo todas as notificações por meio eletrônico e, diante da inexistência de quaisquer dúvidas acerca da realização das comunicações processuais junto a esta Corte de Contas, tem-se que restou preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em relação ao recurso 24.256 do pregoeiro, verifica-se que a defesa repete os mesmos argumentos já analisados no processo principal, deixando de apresentar fatos novos, documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida. Conforme amplamente apurado, não restou demonstrada a vantagem econômica na realização do presente certame sobre o critério menor preço por lote, sendo que o mesmo poderia ter sido composto por itens sem qualquer prejuízo à administração e com possibilidade de adesão de um número maior de licitantes e, por consequência, de propostas mais vantajosas. Ademais, relativamente ao sobrepreço apurado, vale destacar que a área técnica realizou seus exames em um vasto campo de pesquisa e comparação, utilizando-se de informações de outras licitações similares realizadas à época, constatando, de fato, a existência de valores inferiores aos preços estimados e homologados pelo gestor responsável, comprovando a existência de superfaturamento que acarretou na responsabilização dos sucumbentes e, por consequência, na emissão do Acordo nº 10.520, barra 17, plenário. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos recursos, por serem próprios e temperativos, e, no mérito, pelo não provimento dos mesmos, mantendo-se inalterados o aludido aresto. Este é o parecer da lábora da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra o dobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. Assim, sendo, ante o exposto, eu voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, concernente aos processos 24219 e 24256, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresto. Notifique-se ao recorrente desta decisão e averbe-se no verso no acordo ao recorrido, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. Excelência, é o meu voto. Obrigado, nobre conselheiro José Augusto. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, o recurso não entra no mérito do superfaturamento, mas apenas na justificativa da aquisição em lote. Então, acompanhe da íntegra o voto do nobre relatório. Conselheira do Cineia. Bom relator, Sr. Presidente. Conselheira, na luta... Bom relator, Sr. Presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 19.402, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, Excelência. Excelência, eu vou retirar de pauta este processo diante de algumas informações que se fizeram necessárias da quinta inspetoria. Continua com a palavra. Obrigado, Excelência. Tato presente de processo agora do recurso de reconstrução de decisão contida no Acordo 1598 da Primeira Câmara, exarada nos autos do processo 23.807, 2017, cujo objeto foi o de apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução 87, referente ao segundo bimestre, primeiro quadrimestre de 2017, julgado na sessão ordinária, na sessão da Câmara de 21 de fevereiro de 2018. Nele decidiu-se nos seguintes termos. Acordam os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, pela aplicação de multa ao senhor José Altanizo Dalmaturgo Sá, prefeito, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Cumprimentar 38, combinado com o artigo 19 da Resolução 87, no valor de R$ 3.570,00, em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde e Manoel Urbano, referentes ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017, assinalando o prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando ciência a este tribunal. O recorrente foi notificado, através de área eletrônica de contas, 838, do acordo acima transcrito, em 13 de abril de 2018, conforme se depreende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 47. Naquele processo, 23.807, apensado aos autos. Insatisfeito com o teor do referido aresta, o recorrente, por meio de procuradora habilitada nos autos, protocolizou o presente recurso de reconsideração tempestivamente em maio de 2018, também atestado pela Secretaria das Sessões. Alega o recorrente, em síntese, que o atraso no envio dos arquivos ocorreu em virtude das dificuldades encontradas no sistema contábil, das falhas no registro da documentação feitas pela administração anterior, exigindo mudanças estruturais, como a do sistema. Assim, se toda a contratação de um novo sistema contábil, em razão destas falhas, provocando o atraso nas remessas questionadas, a quais se estenderam até o terceiro bimestre de 2017, em face da dificuldade na implantação deste novo sistema. Ao final, requer que o presente recurso seja provido no sentido de reformar a decisão contida no acórdão, pois, apesar de fora do prazo, as informações previstas na Resolução 87 foram enviadas, pedindo-se a extinção por consequência da penalidade da multa a ele aplicada. Às folhas 26 e 29, a segunda inspetoria analisou as justificativas, documentos apresentados, emitindo relatório, concluindo pela manutenção da decisão contida no acórdão recorrido, em face do envio intempestivo das informações contábeis do Fundo Municipal de Saúde e Manoel Urbano, segundo bimestre, primeiro quadrimestre. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Izuí de Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Eu, pessoalmente, analisei esse processo e ele, inicialmente, me induziu a pensar que o gestor tinha procedência em suas alegações, até porque nós tratávamos de uma mudança de gestão. E ele assumiu a prefeitura, a Câmara Municipal de Manoel Urbano, e o gestor anterior estava, desde julho, sem prestar as informações. O nosso sistema contábil não permite que ele apresente as informações da gestão dele sem que ele encaminhe antes os demonstrativos da gestão anterior. E ele alega que não podia encaminhar porque o sistema continha falhas que estavam se acumulando no exercício anterior. Então, até aí, tudo procedente. Tinha que cadastrar pessoal novo e tal. Ocorre que, verificando a data em que ele tinha protocolado neste tribunal as informações, eu verifiquei que, no período de 4 a 31 de janeiro, ele encaminhou todas as informações do exercício anterior, ou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E passou seis meses para encaminhar do seu próprio exercício. E aí eu fui analisar se o tribunal, ao verificar esses relatórios, tinha verificado se as informações eram inconsistentes e tal. Olhei os pareceres e não vi nada. Então, não vejo como prosperar a alegação dele, porque, mesmo diante da necessidade de melhorar e implantar novo sistema, era possível ele encaminhar com base no sistema anterior, como fez com relação aos da gestão de seu antecessor. Antes do exposto, eu estimeciou a pena pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo para, no mérito, negar-lhe o provimento. Com a palavra, do dobre relator. Excelência, nessa mesma linha, tendo em vista que nós até consignamos em ata que os atrasos fariam o gestor incorrer em multa, e houve, inclusive, na transição, um alívio no primeiro bimestre. Então, nós só aplicamos a multa a partir do segundo bimestre. Então, praticamente, foi lhes dado quatro meses para ajuste. Então, assim, 10% do mandato, quase. Então, este já é o... Ele não conseguiu nem nos outros quatro meses, nem com cinco, e aí, depois, só lá, depois do terceiro, é que ele começou a conseguir se ajustar. Então, nessa mesma linha, conforme as decisões já anteriores e do modo como está aqui, é como tem sido decidido neste pleno, por se tratar já do segundo bimestre, não do primeiro, pelo conhecimento do recurso, quando há transição e mudança de gestor, pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo, negando-lhe o provimento, mantendo-se em tótona a decisão proferida pela primeira Câmara na sessão de 21 de fevereiro de 2018, por meio do Acordo 1598, que aplicou a penalidade de multa ao senhor José Altanizio Talmaturgo Sá, prefeito do município de Manoel Urbano, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Cumprimentar 38, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE 87. Aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora? Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Tem sentido, acompanha o relator. Conselheira do Cineia. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. O relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou, que permanece com a palavra, com o processo 24.324. Obrigado, excelência. Trato agora dos autos de inspeção efetuado na Prefeitura Municipal de Feijó, por solicitação da DAFA, para verificação do descumprimento de medidas disciplinadas pela LRF, em face da despesa total com o pessoal, encontrar-se acima do limite máximo estabelecido na referida norma, já no terceiro quadrimestre de 2017. Aberto o processo, o mesmo foi instruído e recebeu o relatório da DAFO. As folhas 9 a 13, em sua análise, a segunda espetoria constatou, através de consulta, ao sistema informatizado de controle de prestação e análise de contas desta corte, que o município de Feijó, já no primeiro quadrimestre de 2017, já se encontrava acima do limite da despesa do pessoal, com 55,41% da receita corrente líquida. Apesar disso, o gestor ainda aumentou a referida despesa no decorrer do exercício para 56,55%, o que o impediria de realizar atos que acarretassem aumento da despesa com o pessoal, em face das vedações impostas pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em face disso, a DAF sugeriu a citação do gestor para que apresentasse justificativa acerca do descumprimento da referida norma. Regularmente citada, através do Diário Eletrônico de Contas, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte, conforme certidão das critérias das sessões, a Folha 25, o doutor Parqueiro se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, ao relatório, excelência. Com a palavra o nobre do procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, o gestor da Prefeitura Municipal de Feijó, durante todo o exercício de 2017, manteve a despesa de pessoal acima do limite máximo fixado em lei, sem apresentar qualquer excludente, mesmo sendo demandada especificamente a respeito. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina no sentido, no seguinte sentido. 1. Aplicar multa ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, nos termos do artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38,93, combinado com o parágrafo 1º, artigo 5º da Lei nº 10.028 de 2000, em virtude das graves infringências das normas constitucionais e legais. Constituição Federal, artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2, e Lei Complementar Federal 101, barra 2000, artigo 23. E 2. Notificar a origem para que, em prazo a ser assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa de pessoal aos limites fixados em lei, que é o artigo 23, ali na B, da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. A palavra é o nobre relator. Obrigado, Excelência. Então, em face do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do princípio da proporcionalidade que nós temos adotado em relação à punição de multa prevista na Lei nº 10.028, voto pela aplicação de multa ao Sr. Kiefer Roberto Cavalcante, prefeito do município de Feijó, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei nº 10.028, em face do aumento da despesa com pessoal no período analisado, quando a mesma já se encontrava acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela notificação do gestor para que se abstenha de assumir novas despesas com pessoal até o cumprimento integral, até o ajuste integral ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo encaminhamento a DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela Prefeitura a este respeito e obrigatória redução da despesa pessoal do Executivo Municipal, pelo pensamento deste processo à prestação de contas de 2017 para subsidiar a análise e julgamento da despesa com pessoal, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal do Feijói, Presidência do Tribunal de Justiça, após o pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora? Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Com o relator. Conselheira... Com o relator, senhor. Conselheira Nalo Goveia. Senhor presidente, eu voto com todos os encaminhamentos do relator, menos com o valor da multa. Eu acho que não precisaria... damos a notificação sem a multa, mas com todos os outros encaminhamentos, menos a multa. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou e, por maioria, no valor da multa, de R$ 3.570,00. Não, eu, na verdade... R$ 14.000,00. Eu tiraria a multa de R$ 14.000,00. Não, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relatou, em relação à multa. R$ 14.280,00. Passamos para o processo R$ 24.328,00, que é da nossa relatoria. Ele trata da instalação, a partir de uma comunicação interna, número 86 de 2018, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com a finalidade de realizar a inspeção por a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Rodrigues Alves pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontra acima do limite, se encontrava acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no terceiro quarmestre de 2017. em relatório de análise técnica, as folhas 9 a 16, a unidade técnica destacou o seguinte, no terceiro quarmestre de 2016, a despesa com o pessoal estava em 73,73%. No terceiro quarmestre de 2017, se encontrava em 68,59%, ou seja, 5% a menos. No entanto, aqui, considerando a reclassificação dessa análise, houve um comportamento de redução da despesa de pessoal na gestão do senhor Sebastião Souza Corrêa, que apresentou uma redução de 7,19% em relação à gestão anterior. Citado o gestor, nas folhas 20 a 22, o mesmo que do Sineste, conforme certidão nas folhas 23. Parecer do ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Este processo guarda semelhança quase que total com o que acaba de ser julgado. E, realmente, houve uma pequena redução de 2016 para 2017 com relação à despesa de pessoal. Só que, em 2017, ela ainda ficou no patamar de 68,50%, quando o limite máximo é 54%. E, assim, permaneceu durante todo o exercício de 2017, sem que o gestor apresentasse qualquer explicação ou excludente, mesmo tendo sido demandado para tal. Então, o pronunciamento ministerial nesse processo é idêntico ao anterior, no sentido de aplicar a multa ao senhor Sebastião Sousa Corrêa, prefeito, nos termos do artigo 89.2 da lei complementar 38,93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028, em virtude das graves infigências às normas constitucionais ilegais, e pela notificação da origem para que, em prazo a serem assinados, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa de total com o pessoal ao patamar legal e constitucional. Este é o parecer da lágrima do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Senhores, eu vou direto ao voto, eu considero que houve aqui um esforço do prefeito para fazer a redução, mas houve também uma queda de receita, ele manteve a despesa, então aqui eu destacaria que diante da crise que assola o país com a diminuição de repasses, aumento natural da folha de pagamento, tendo em vista que a grande maioria dos servidores recebe um salário mínimo corrigido anualmente, mesmo assim o gestor conseguiu reduzir os gastos com o pessoal em 7,19%. E diante disso boto pela notificação do atual gestor para que o mesmo continue promovendo as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B, inciso 3, artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal no prazo estabelecido pelo artigo 23 do mesmo diploma legal. Se abstende promover atos que aumentem as despesas de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissivo legal. E logo a seguir pelo arquivamento dos altos. É o nosso voto, senhor presidente. Há um esforço muito grande do prefeito para reduzir as despesas de pessoal. No entanto, continua havendo uma disparidade entre a queda de receita e o aumento natural da despesa com o pessoal. É o nosso entendimento. Em votação com a palavra o conselheiro José Augusto. Excelência, eu voto com o senhor excetuando que eu acrescento a multa de 14.280 porque se nós considerarmos que ninguém sofre mais do que eu com relação a essas prefeituras do interior entendendo a questão econômica essencialmente do país e do Acre que nós não temos economia própria vivemos da folha de pagamento e que se nós esquecermos e deixarmos que isso vá acontecendo esta semana está entrando no tribunal já uma questão de decretação de emergência com relação à questão econômica do município lá em Acrelândia. Você imagina se pegar essa moda no estado todo. Então, excelência, para que o tribunal continue dentro da sua moda, seu modo de ação de atividade que lhe conserte a lei eu continuo com vossa excelência mais com 14.280 de multa. Conselheiro Antônio Jorge Madeira. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator pela notificação para que ele retorne a despesa pessoal ao limite dos 54% pela comunicação ao Ministério Público, Tribunal de Justiça e Câmara Municipal. E é interessante que foi colocado, a despesa está beirando 70% e ela se melhora em dois sentidos, o aumento de receita ou redução de despesa. O aumento de receita é impossível, então, só neste esforço tremendo que a gente reconhece, mas que temos que infelizmente seguir nessa linha porque senão nós vimos a publicação realmente lá de Acrelândia e nós já vimos isso há cinco anos atrás, quando os prefeitos decretaram emergência financeira e este tribunal se posicionou dizendo que a emergência financeira não tem nada a ver com a emergência que está na lei e é uma tentativa para continuar contratando sem poder. Então, neste sentido, eu voto com o nobre conselheiro relator, acrescentando a notificação e a comunicação ao Ministério Público, Tribunal de Justiça e Câmara Municipal. Eu incorporo a comunicação ao Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, nesse processo V. Exª, não aplicou a multa? Aplica a multa. Eu acompanho o voto com a multa de 14 mil. Mas o conselheiro relator não aplicou a multa, não. Não, ele acompanha menos a multa. Não, eu acompanho o conselheiro José Augusto. Mas o seu voto, no seu voto V. Exª, está dizendo que acompanhou o relator. Ah, não. E o relator não aplicou a multa. Não, não. Eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto, com 14 mil 280, notificação, que é a decisão que tem predominado. Isso, que é o padrão. Conselheira do Siné. Também, esse senhor presidente, aplicando a multa. 14 mil 280. Conselheira, Nalu Gouveia. Com o senhor, com o relator. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Passamos para o processo 24 mil 289, trata da prestação de contas do fundo penitenciário do Estado do Acre, FUNPENAC, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, e a responsabilidade do senhor Martins Filhoz Cavalcante Reissel, diretor-presidente do Instituto, à época dos fatos. A nossa área técnica emitiu o relatório preliminar, as folhas 15 a 25 e o relatório conclusivo. Logo a seguir, citação do gestor, folha 30, defesa 35 a 38, após a fase do contraditório, a área técnica opinou pela aprovação com ressalva das contas em face. Das falhas formais, no tocante ao registro de máquinas de costura, no índice, um valor de R$ 1.170,00. Ausência de assinatura do controle interno e pronunciamento ministerial, folha 178. Com a palavra, é o relatório, senhores conselheiros e conselheiras, com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Vamos à sessão, com a palavra, o nobre procurador. É o processo de 24.289. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sob a responsabilidade do senhor Martim Filos Cavalcante Ressio, diretor-presidente, evidenciando as seguintes incorreções. 1. Divergência de R$ 47.723,62, entre o demonstrativo da atualização dos meios móveis e o balanço patrimonial. 2. Divergência de R$ 1.170,00, entre o relatório de movimentação do almoxarifado e o balanço patrimonial. E 3. Ausência da assinatura do responsável pelo controle interno na declaração de veracidade. Citado o responsável, sua resposta, segundo a instrução, corrigiu as falhas, à exceção da aludida falta de assinatura do controle interno da entidade e do registro de máquinas de costura. Nessas condições, endossamos a proposta de seu julgamento como regular com ressalva pateor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo as pendências remanescentes como determinação para prevenção e correções cabíveis. Este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. O voto acompanha o entendimento ministerial, considerando a prestação de contas como regular com ressalva. Ele já citou os fatores da ressalva e logo pela notificação do atual gestor da pasta para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie. E também para conhecimento do interior teor do acordo, prolatado do responsável à época. E logo a seguir pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto em votação. Com a palavra do conselheiro José Hugo. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Regular com ressalva, nisso? É. Conselheira Ana Lugoveia. Com o relator. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 124.280. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, quero saudá-los, saudar todos a conselheira e os conselheiros, nosso querido João, do Ministério Público de Contas, saudar todos que estão aqui. Cuido os autos da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Estadual Exercício 2016 de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas. Houve a atuação, foi feita a análise e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifesta-se em pronunciamento da lágrima do senhor procurador doutor João Zílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, diretor-presidente do Fundo Estadual de Desenvolvimento Fundo de Desenvolvimento Estadual, FDE, foi encaminhada tempestivamente a essa Corte de Contas conforme resolução número 87 parra 2013 artigo 2º parágrafo 2º inciso 2. Segundo o apurado pela primeira IGCE, com base dos demonstrativos contábeis correlatos, a origem não teve movimentação durante o exercício de 2016 e sua extinção restou demonstrada por meio da publicação da Lei 3.217 de 29 de dezembro de 2016. Contudo, mesmo propondo a regularidade das contas da gestão em tela, ressalta que o balanço patrimonial evidencia um saldo na conta bens imóveis no valor de R$ 6.125.996,23, os quais, fazendo parte do ativo patrimonial do FDE, ficam transferidos para o Tesouro Estadual, segundo previsão incerta no artigo 2º da supracitada lei, devendo a transferência ser comprovada pelo gestor. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo com o FUCO no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, considerando regular a prestação de contas sub-examine, devendo a DAFO promover o acompanhamento dos lançamentos contábeis relativos à transferência do saldo patrimonial da conta bens imóveis da origem, em conformidade ao disposto no artigo 2º da Lei nº 3.217, barra 2016, que promoveu a extinção do fundo. Este é o parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Com a palavra, a dobre relatora. Obrigada, Sr. Presidente. Vou direto ao voto pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando regular a prestação de contas da prestação da prestação de contas do Fundo Desenvolvimento Estadual, exercício 2016, de responsabilidade do Sr. Márcio Veríssimo Cavalho Dantes, secretário da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, da Ciência ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do A, que eu, dessa decisão, da Ciência ao Sr. Márcio Veríssimo Carvalho Dantes, responsável pelo Fundo Desenvolvimento Estadual, época do Teu, dessa decisão, determinada, que faça o devido acompanhamento da transferência dos ativos financeiros patrimoniais do Fundo Desenvolvimento Estadual, Tesouro Estadual, conforme determina o artigo 2º da Lei 3.217, 29 de dezembro de 2016, publicado no Diário do Acre, de 11.965, de 30 de dezembro de 2016. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Ocupo, a excelência. Conselheiro Antônio Jorge Marta Guilherme. Com a relatura, Sr. Presidente. na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 124.436. Obrigada, Sr. Presidente. É o Fundo de Artesanato Acreano, a prestação de contas, a responsabilidade do Sr. Henri Antônio Silva Nogueira, foi enviada a este tribunal para julgamento das contas do gestor e a época, conforme estabelece o nosso artigo 71, a análise procedida pela DAFO, ela constatou o envio da seguinte documentação aqui colocada, foi verificado que o Fundo não obteve movimentação durante o exercício de 2016. Fato esclarecido por meio de notas explicativas. O Ministério Público de Contas junto a este tribunal manifesta-se também pelo Dr. João Isilu de Melo Neto, nosso procurador. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra o nobre procurador. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Artesanato Acriano, FUNCART, exercício de 2016, cuja análise técnica demonstra que não houve qualquer movimentação orçamentária ou financeira durante o exercício. Em verdade, tendo sido criado o fundo para uma finalidade pública específica e essa finalidade não tendo sido cumprido, entendemos que merece ressalvo para que o gestor avalie se deve manter ou não o fundo e se não for manter promova sua extinção. Se for manter que dote de orçamento e para que cumpra sua missão institucional. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva das contas em tela, valendo como ressalva a inoperância do fundo, sem prejuízo da notificação dos chefes do Poder Executivo e Legislativo Estadual para que tomem conhecimento do apurado e promova as medidas que julgarem necessárias a bem da administração e do erário de tudo dando ciência a este tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra nobre relatora. Senhor presidente, vai na mesma linha o meu voto da ciência ao senhor Henri Antônio da Silva Nogueira, responsável pelo fundo para que tome providências cabíveis, após formalidade pelo arquivamento dos outros. No mesmo sentido da Assembleia tomar decisão para que promova as medidas e julgar necessárias como também governador e o próprio responsável. Mesmo jeito do entendimento do Ministério Público de Contas. Irregular com ressalva. Irregular com ressalva. Com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Antônio Jorge Maia. Acompanhe o voto, senhora. Conselheira do Sinema. Relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira. Relatora que permanece com a palavra com o processo 24.413. Obrigada, senhor presidente. Tratos altos de recursos de reconsideração interposto pelo senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente, quanto à decisão proferida por essa cor de conta no acordo 10.655 em sessão realizada 2 de 3 de 2018, recorrente conformado com a decisão interpôs em 5 de 4 de 2018, sob o protocolo aqui colocado, razões do recurso referido ao acordo. O que colocava nosso acordo era apurar responsabilidade, ausência de registro de dívidos demonstrativos contáveis, ausência de lançamento dos restos a pagar, irregularidade, fraude contável e multa. Na verdade, ele está conformado pelo valor da multa. O senhor Felismar Moreira, após conhecimento da decisão, assim, em resignado, contém ou protocolizou intempestivamente presente recurso, conforme se depreende dos protocolos acostados. certos dois, nas razões recursais, em cito recorrente, alega haver contradição a afirmar que todos os pagamentos de despesas do ano exercício anterior são do ano de exercício de 2014, visto uma diferença entre valores apresentados, onde os valores levantados em 2015 até setembro de 2016 ultrapassam o valor das anulações de 2014, promovendo uma diferença de 1.389.863.38 e que as irregularidades apontadas devem ser vistas como ressalvas, já que a questão central que envolve os autos refere-se ao efeito da não inscrição de dívidas em restos a pagar e que quanto à anulação de despesas empenhadas ou não corresponda à obrigação do ente estatal decorrente de leis ou contrato, nenhum efeito provoca na esfera jurídica dos terceiros envolvidos, assim, as afirmações de irregularidade que permeiam o processo devem ser caracterizadas como mera falha formais. O processo distribuído em 21 de 12 de 2016 em cumprimento ao despacho 155, redistribuída a essa relatoria no dia 17 de 1 de 2017, foi encaminhada à diretoria de auditoria financeira que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo, sugerindo o não acolhimento da justificativa apresentada pelo recorrente. Os autos vieram concluir essa relatoria no dia 19 de julho do corrente ano, o Ministério Público de Conta por meio de senhor Luiz Procurador-Chefe, doutor Sérgio Cunha, Mendonça, manifesta-se as folhas 50, 52. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador para o pronunciamento do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração contra a decisão prolatada por este Tribunal de Contas nos autos do processo 23.236, que tratou de apurar a responsabilidade do gestor pela ausência de registro de dívida de competência do exercício de 2014 e reconhecimento dessas mesmas dívidas em exercícios posteriores. Na verdade, 2014 foi o último ano de governo da gestão passada e a lei de responsabilidade fiscal diz que não se deve deixar em restos a pagar a despesa que não tenha contrapartida financeira. E o que o gestor fez foi anular 18 milhões de reais de despesas porque não tinha recurso para pagar. E aí foi empenhar com orçamentos dos exercícios subsequentes para efetuar pagamento. A terceira IGCE pronunciou-se às folhas 37,46. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas no dia 28 de maio de 2018. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. A terceira IGCE analisou todos os pontos levantados do presente recurso e ratificou a manutenção da decisão recorrida. Compulsão dos autos, verifica-se que o recorrente alegou em sede de preliminares questões relacionadas à contagem de prazos e à falta de promoção de mandado de audiência da senhora Rosagma Maria Souza Macedo, Diretora Executiva do Depas à época. Não consta dos autos qualquer indeferimento de peças processuais apresentadas pela defesa. Além de ter sido regulamente citado, o gestor teve a oportunidade de apresentar justificativas complementares, ou seja, exercendo o amplo direito à defesa. Da mesma forma, o pedido de audiência da ex-diretora executiva não modifica em nada a sua linha de defesa, totalmente respaldada em registros contábeis equivocados sem qualquer respaldo legal. O recorrente não logrou êxito em remover as graves infringências das normas legais ocorridas no âmbito de sua gestão à frente do Depasa, caracterizadas pela ausência de registro e reconhecimento de dívidas resultante de anulação de empenho de despesas efetivamente realizadas para posterior contabilização nos exercícios seguintes por mera insuficiência de recursos. Vale destacar que o Decreto Estadual nº 8.742 de 2014 não respalda ato praticado pelo gestor tendo em vista que tratou com clareza o regramento vigente fazendo referência à anulação de valores empenhados e não liquidados, ou seja, desde que não tivesse ocorrido a entrega dos produtos ou serviços ou serviços não tivessem sido realizados e no caso ocorreu exatamente o contrário. Os serviços foram entregues e o material ou serviços foram realizados e o material foi entregue. Ante o exposto o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio temperativo para no mérito negar-lhe provimento. Este é o parecer da lábora do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Uma palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Preliminarmente, no que se refere ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente à época, verifica-se que estão presentes os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. Acerca da contagem de prazo, em nenhum momento na instrução processual recorrente, teve a defesa cesseada, motivada pela contagem de prazo. As defesas apresentadas, todas foram recebidas e analisadas, nenhuma delas deixou de ser recebida por ter sido apresentada interpestivamente. O recorrente levanta o fato do não atendimento à solicitação feita as folhas 242, volume 1 dos autos, onde recorreu à promoção do mandado de audiência da senhora Rosádima Maria de Souza Macedo, diretora executiva administrativa e financeira do Depasa no exercício 2014. Assim, é necessário esclarecer que as atribuições de cada responsável da autarquia são vistas e analisadas nas prestações de conta do ente. No caso, em tela, trata-se de um processo de apuração de responsabilidade, onde o que se questiona e analisa são os cancelamentos de empenho de matérias entregues ou de serviços prestados, sendo que os cancelamentos ou anulações de empenho são de responsabilidade do gestor. Não há documento nos autos que transferissem a competência para a senhora Rosádima de praticar atos administrativos como cancelamento de empenho. Cabendo dessa forma, ao recorrente Sr. Feliz Mar Mesquita Moreira responder pelos atos praticados em análise nesse processo. Quanto ao mérito, acolho parcialmente as rações recursais apresentadas pelo recorrente, considerando a ausência de dolo, má-fé ou prejuízo ao erário praticado pelo recorrente, somando-se ao fato da área técnica ter apresentado uma tabela de anulações de empenho processada pelo sistema Safira por amostrade. Voto então pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de reduzir a multa imputada no acordo 10.655-2018 plenado TCE para o valor de 7.150 mantendo-se os demais itens do aresto recorrido. Dá ciência ao senhor Feliz Mar Mesquita Moreira diretor-presidente à época acerca do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação com a palavra o conselheiro José Augusto. Excelência, eu conheço o recurso nem próprio tempestivo mas foi aquecido para no mérito negar o provimento mantendo a decisão recorrida. Excelência, o meu voto. Pois não, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto. Até porque é a única punição que nós temos dado. veja um volume de 18 milhões deixados que deveria ser deixado em restos a pagar. Não foi colocado e nós temos aplicado essa multa que nós encaminhamos inclusive o processo ao Ministério Público com a ação penal da Lei 10.028. Então, a nossa multa tem sido 14.280. Então, acompanhe esse voto. E no recurso não foi dito assim, não, não deixei restos a pagar sem cobertura financeira. Foi dito assim, sim, deixei restos a pagar sem cobertura financeira. Então, assim, e qual era a justificativa? Não, por causa dos problemas. É uma empresa dependente, eu entendo e vejam a dificuldade hoje do gestor, eu entendo, porque o gestor tem que ter esse conhecimento, era um gestor da administração direta que quando passa para a administração indireta não percebe que agora a empresa é dependente e que continua com esta regra e faz a despesa no valor de 18 milhões, porque 13, ele até apontou mais. Foi até uma justificativa, deu para ver que o gestor pesquisou, ele apontou algumas decisões de Mato Grosso que não se encaixam, são duas decisões com tolerância ruim, que é aquela que diz que nos oito meses do último ano de mandato que ainda tinha este agravante que a despesa do pessoal não entra na regra e eu não consigo entender isso, e uma outra do Paraná que diz que não tem problema desde que seja antes dos oito meses, esquece que a alternativa que dava chance a fazer despesas sem cobertura financeira era do 41 e ele foi vetado, então ele manteve a obrigação do equilíbrio financeiro e a única coisa que nós hoje podemos fazer nesta época de crise é tentar manter o equilíbrio, então nesse sentido eu acompanho o voto da nobre relatora mas me alinho com o conselheiro José Augusto não reduzindo a multa, é como voto, senhora. Deixa eu entender então o seu voto, o senhor vai acompanhar a relatora porque ela conheceu e deu provimento parcial, mas aí depois ela reduz a multa. Ela deu provimento parcial, o senhor vai dar provimento parcial? Não, aí na multa que é. Então não tem como acompanhar o voto da relatora, nesse caso então o seu voto seria do conselheiro José Augusto. no sentido de que igual que estava antes. Não tem como. Conselheira do Sineio, o voto? Com o conselheiro José Augusto. Por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia com o processo 24.489. Senhor presidente, após ouvir os conselheiros e o Ministério Público, eu gostaria de votar em bloco esses dois últimos processos da pauta. Ouvimos o nobre procurador. Nada oposto, senhora. Conselheiro José Augusto. Nada oposto, senhora. Conselheiro Juan João de Maleira. De acordo, senhora. E o conselheiro Adúcio. Concordo, senhor presidente. Consiga, nobre. Senhor presidente, são dois recursos de consideração pelo mesmo gestor, o senhor José Altanizio Talmato Urguçá. Todos, o descumprimento à resolução 87. E ele vem resignado com todos, com o teor da nossa decisão. E todos dois, doutor Mário Sérgio, só um pouquinho, ver se foi mesmo o doutor Mário Sérgio. É, todos os dois teve a pronúncia do doutor Mário Sérgio. É o breve relatório. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recursos tempestivos, de reconsideração interpostos pelo senhor José Altanizio Talmato Urguiçá, através de procuradora cuja habilitação como advogada não está demonstrada, nem os poderes para tanto, contra os acordos 1596 e 1597-2018 da Primeira Câmara, que lhe aplicou multa de R$ 3.570 em cada um dos processos, em face do envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução TSEAC nº 87-2013, referentes ao primeiro bimestre de 2017 e do primeiro quadrimestre de 2017, com fundamento no item 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38-93. Não obstante o referido defeito de representação relevável diante da abertura proposta pelo TCU a respeito da matéria, a peça preenche seus requisitos de admissibilidade, conforme artigos 67-1 e 68, ambos da citada Lei Orgânica da Corte. Os argumentos do recorrente de que a intempestividade no envio de seus dados se dê em função de dificuldades encontradas no sistema contábil e das falhas do registro de documentação na administração anterior, que exigiu a mudança do sistema, não foram acolhidos pela instituição, visto que o atraso foi considerável e a exigência já é antiga. Nessa esteira, em ambos os processos, concordamos com a sugestão de conhecimento e não o provimento do apelo. Estes são os pareceres da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra é a nobre relatora. Senhor presidente, este aqui já houve até uma ata em uma reunião administrativa, então já é uma decisão fechada do Tribunal de Contas. Porque é do primeiro bimestre, nós fizemos o terceiro, não é? O segundo bimestre. Então, no primeiro processo, que é o 24.489, eu reconheço o recurso, todos os dois, na verdade, eu reconheço o recurso para no mérito, no caso, mantenho a decisão, não, no caso, no primeiro, eu acato o pedido de recurso e retiro a multa de 3.570, notificar o senhor Altanizio Talmaturgo e a senhora Raimunda da Luz de Melo Rocha, procuradora, para o apurado dessa decisão e após essa normalidade de estiro pelo ativamento dos autos. E o segundo, que é o 24.481, porque conforme a decisão da ata e não daria mais para tirar. E aí, conheceu o presente recurso para no método legal e provimento, mantendo o teu outro acordo 1597, de 2018, da primeira câmara, notificar o senhor Altanizio Talmaturgo, responsável, e a senhora Raimunda da Luz de Melo Rocha, procuradora, sob o apurado dessa decisão e após essa formalidade de estiro pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Por favor. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Seleção, acompanha o voto na íntegra da nova relatora. Conselheira... Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu venho apresentar ao pleno para depois pedir a autuação, mas já vou entrar hoje com a medida cautelar, pedindo a autuação desse processo, registro e autuação de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida disciplinada pela lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma situação de capixaba. Eles já estão com um índice altíssimo. Recebi essa documentação da DAFO. Agora, nesse momento, eles já estão com 60,80% o seu limite. E aí, eles vêm com um concurso, um concurso para... O concurso é de... Dispõe sobre a contratação temporária e emergencial de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público. mas é sempre aqueles. Os profissionais sempre motorista, que eu tenho certeza que deve ter muitos motoristas e você pode tirar de um lugar para outro. São de técnico em enfermagem, agente de edemias, e aí tem que ter a comprovação de que o município passa por um processo de realmente problemático, de qual é o problema que está lá de saúde, mas nunca se coloca. Vigia, vigia é um problema, porque parece assim, eu imagino quantos vigia devem ter no Acre, em cada prefeitura, mas sempre, todos os concursos têm sempre para vigia. recepcionista, recepcionista, pode tirar de um lugar para outro, médico, enfermeiro, cirurgião, dentista, técnico de higiene dental, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta. Então, diante disso, eu estou pedindo autuação e já encaminhando hoje a prefeitura de Capixaba, pediria que a secretaria das sessões pudesse, depois da sessão, encaminhar e na próxima sessão, já encaminho hoje também ao Ministério Público de Contas e na próxima sessão pediria a ratificação ou não da medida cautelar. Seria esse comunicado ao pleno. Pois não, nobre conselheira, serão tomadas as providências e na próxima sessão, sessão oportuna colocada em votação. Senhores conselheiros, recebemos da secretaria, do secretário das sessões, do João Manuel de Sousa, a presidência recebeu uma alteração do nome do senhor Inácio Inácio Alves Moreira, que é o diretor da ANAT, do Acórdum 10.817-2018. Esse Acórdum foi do processo cautelar do dia 28 de junho de 2018. Acontece que o Inácio não é mais o diretor da ANAT. é o senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins. Então, a solicitação para notificar os documentos que são necessários para a gente, no prazo de cinco dias, não devem ir para o Inácio, e sim para o André Gustavo Camilo Vieira. já tem a ata. Então, solicitamos do plenário a alteração do nome. Já foi aprovado o acordo, só que... O nome está errado, o André não é mais o presidente. O Inácio não é mais o presidente, é o André. Não é mais o diretor a partir do dia 22 de fevereiro. E como foi feita uma decisão de plenário, a correção é para uma decisão de plenário. Então, acho que devemos fazer, inclusive, um outro acordo, fazendo a correção desse nome, se todos estiverem... Senhor presidente, só uma questão. Senhor presidente, na medida cautelar, estava muito claro que era o senhor André. E o que eu fico muito triste é porque, de novo, o Tribunal de Contas passou batido. Já o governador já sancionou a lei, uma lei que a gente não poderia ter sido sancionada, não poderia nem ter sido aprovada. Era para... Eu fiquei com cara até de... Eu não sei nem de dizer qual o adjetivo, porque a minha cautelar pedia 15 dias para o seu André. E aí foi aprovado que eu ia ter cinco dias todas as informações. Até hoje eu não tenho informação nenhuma. Já teve a sanção da lei e, de novo, para mim, o Tribunal de Contas passou batido. De novo. Porque na cautelar estava lá o senhor André. Mas, constou aqui no acordo o Inácio. Foi, foi. Foi isso aí. Mesmo assim, colocamos a opinião do Ministério Público sobre o assunto. Nenhuma objeção, Excelência, uma vez que o gestor, a decisão destina-se ao gestor atual da entidade, que foi nominada equivocadamente com o gestor anterior. Conselheiro José Augusto. Não, 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 Conselheiro do Siné. Ah, Conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Também pela emissão de novo acordo e correção do gestor. Conselheira do Siné. Mesmo a forma. Bom, as providências serão tomadas e encaminharemos o processo. Não havendo expediente, bom, encerrada a votação, não havendo expediente, passamos a comunicação. Presidente, presidente, o voto da nobre Conselheira Nalu também... Ah, Conselheira, Conselheira, Conselheira Nalu. Não, eu... É, minha cor, também é a minha correção, não é? Porque ela já tinha exposto a... Passamos para as comunicações com a palavra o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Apenas para sugerir a este plenário que, em decisões futuras, quando se tratar de recomendação, notificação ou qualquer expediente ao atual gestor da parte, que se faça essa consignação ao atual gestor da parte, que aí, qualquer um que estiver sentado na cadeira naquele momento, a gente não precisa retificar acórdão por decisão plenária. Quando for o gestor que já tiver realizado o ato, foi ele que praticou, por exemplo, prestação de conta do exercício anterior, qualquer outra coisa pretérita, aí sim, nomina o gestor, porque o acordo do tribunal é título executivo, mas as características do título executivo exigem a certeza, a liquidez e a exigibilidade, e a certeza é dizer o nome da pessoa, com a qualificação correta, senão ele não poderia ser executado. Agora, quando se recomenda, então, que o tribunal adote, suprimir o nome do gestor, colocando ao atual gestor da entidade, que aí a gente resolve esse problema definitivamente. nada mais a comunicar, senador. Obrigado, novo procurador, as providências serão admitidas aqui pela secretaria. Conselheiro José Augusto. A satisfação do deputado Jôr de finalmente, novamente, estar conosco aqui, seja bem-vindo e desejar um final de semana bom para todos. Igualmente, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Senador, eu queria enaltecer o zelo, o cuidado da conselheira Nalu com a emissão das cautelares, que já está realmente alguém chegando a um valor alto e com a despesa, essa é a grande dificuldade nossa, do tribunal. Então, continue nessa linha. Queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheira Lucinéia. Obrigada, excelência. Dá um bom dia a todos, agradecer os que nos permitem fazer a sessão e dizer para o doutor João que é sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigada, senhor presidente. Senadora Nalu, vou ver. Eu também queria saudar o doutor João, seja sempre muito bem-vindo e saudar a todos que estão aqui. Agradecer as felicitações pelo dia da avó e do avô. Na quinta-feira passada não pude estar aqui. Muito obrigada, são duas menininhas bem engraçadas, são queridas demais, uma veio bem fortinha, a outra toda miudinha, está pegando peso, mas é uma lutadora, uma bichinhazinha bem lutadorazinha. E graças a Deus estão todas sendo amamentadas e é uma felicidade. aqui só tem o Polanco que ainda, o Polanco e o João, que ainda não tiveram a felicidade de serem vós e avós. É muito querido, meu Deus do céu, é muito, é uma satisfação, é uma coisa que fica, que não dá para explicar de tanto amor, como é que aquelas coisinhas, a gente volta de novo a ser mãe, a gente volta de novo a ser pai, além dessa continuidade da vida, mas a gente parece que relembra quando teve o bebê, quando viu nascer seu filho, quando viu nascer sua filha. É muito incrível. E aí com preocupação a mais, porque além das duas, tinha também a minha filha. Então foi, tem sido, a gente já vai para terceira semana, dia oito elas já fazem um meizinho, mas tem sido uma das coisas mais gratificante, mas quero dizer também difícil, muito difícil, quero até colocar na regra de quem quiser emagrecer, não só fazer dieta e não só fazer aquelas coisas, tudo que dizem, mas se quiser ser vô e vó também, a gente emagrece, que é uma beleza. Então, muito obrigada pelas felicitações. Obrigado, nova conselheira, e já o fiz direto, mas em nome da casa, parabenizá-la novamente. Encerrada a votação, convocamos outra sessão para dia e hora regimental. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.